E a jovem nenroa nebejado discussão em relação ao serviço bancário Bencetelnian. Boa noite. Ei mano. Vamos lá. Vamos lá também. Nosicheres da bancada. Esse é o que quer dizer porque não se dá para que fonte. Não é que você vai para ver? Não dá para ver se que fonte que fonte que fonte? A minha fonte que fonte dá para 22 dólares. Como este vende para que fonte 22, todo todo acontece. De uma fonte que fonte 10 dólares. Mas é que a gente não quer dizer não será? A gente só vê que a máquina não está em fonte de ficar. Ah, não é. Nós temos que ter uma conta de R$30,00 e R$20,00. Nós temos que ser uma coisa. Por que o Brasil é difícil de vender para o Brasil? Nós temos que ter uma informação clara. Eu não sei. Eu não sei se é uma ideia. Nós temos que ter uma máquina que se comunicar. Nós temos que ter uma informação para o Brasil. Nós temos que ter uma informação clínica. O cliente na rua não é morto, mas o edifício não é bebesse para a sua informação. O cliente na rua não é o número de bichas, mas a inserir a torno para a sua banca. Bom dia, vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, como é que a minha contínua é a bancada. Amém o problema, você dá. quê ? Unha, vamos lá, tchau. Quinsi, isso aqui, então eu contei qual a minha colega b墓 e também a teria fechado. Um trabalho para ser 31 dólares e lembro das ISIS nos empreendimentos. É o possível seja fechado e não a valheldade. En味DEamba, você fazemos o si. Quanto ainda é quetermStartou? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. na estrada bancária. Mas bem, as pessoas não estão disponíveis para usar o voto. Mas eu vou explicar para vocês, as pessoas não têm uma balança mínima, mas obrigatórias que estão disponíveis na conta bancária. Além disso, os bancos estão disponíveis em conta de 50 centavos. Quando vocês acharem que a balança mínima é menos US$100, quando vocês acharem que o custo de uma manutenção, vocês acharem que o custo memouth permissário, aqui os salários máximizados setem وkeltem o valor mínimo, compraba esta página bancária? E o custo de uma itopia, você acredita que as políticas são existentes com dados emprego? O custo da viagem registrações à estrada no lei. Para os exigirários como at cosmeticamento de 0, wtih, Obrigada e adeus. Obrigada e adeus.